Tá chegando o dia dos pais e você tá sem grana? Calma! A Mega 94 vai ajudar a você a comprar o presente do seu paizão. Afinal, ele merece, né? É claro! Você pode ganhar uma boa grana e presentear o seu pai. Afinal, 400 reais já ajuda, não ajuda? Esse é o Pai Trocínio da Mega 94. Pra participar, você vai mandar o seu nome completo e o nome do seu paizão pro 67991439494 ou compartilhe o post oficial da promoção nas suas redes sociais com a tag Pai Trocínio. Essa é a sua chance de garantir o presente do seu paizão. Patrocínio, o Boticário, entrega gratuita pra toda Campo Grande. E no mês dos pais, presenteie quem você ama com o bolo da madre. Essa é mais uma promoção Mega 94. Tá ligado? Tá na Mega!